Boa tarde, Nuno. Antes de mais, obrigada por ter aceitado aqui o convite do InfoRH para esta plataforma especial dedicada a assuntos relacionados com este tema que é impossível contornar neste momento, que é o Covid-19 e a maneira como as organizações estão a lidar. O Nuno Ascensão é CEO da Keller Williams Portugal, que é uma empresa global de formação e tecnologia a operar no setor imobiliário e vai-nos explicar um bocadinho aqui como é que a empresa está a funcionar neste contexto. Nuno, começo por lhe perguntar qual é o normal funcionamento, se não tivéssemos agora nesta altura, qual seria o normal funcionamento da organização? Bem, Flávio, obrigado por nos ter aqui. É um gosto também estarmos a colaborar com a vossa publicação. Bom, nós temos uma operação que no fundo coordena depois outras 25 operações espalhadas pelo país. Portanto, temos 25 market centers, nesta altura com 1770 consultores associados e estas 25 operações no terreno, desde Braga até Albufeira, é que têm os consultores que têm a sua atividade junto dos clientes finais. E por isso estariam todos entre, alguns a trabalhar em casa, alguns a trabalhar dentro dos market centers e outros a contactar diretamente com clientes, quer seja para já servi-los na venda das suas casas ou outros clientes a comprar casas, quer seja contactar clientes para lhes apresentar os serviços que prestamos. E neste momento, como é que está a funcionar tudo isto? Conseguiram manter todas as atividades? Tudo o que faziam? Estão a continuar a conseguir fazer? Muito bem. Nós acompanhámos esta situação provavelmente mais cedo do que grande parte das organizações. Tivemos já na altura que aconteceu na China, tínhamos percebido que isto, fechar uma cidade não é fácil e por isso quando fecharam o van, tomámos atenção a isso. Desde, e eu estive aqui a ver as minhas notas, desde 21, 22 de Fevereiro, quando começa a aparecer na Itália, começámos a pensar no assunto, confesso-lhe que não pensámos que chegasse a este estado. Não pensámos. Mas a verdade é que a 3 de Março, já a 3 de Março, foi feita a primeira formação fora das instalações de um dos market centers. Portanto, nós preparámo-nos preparámo-nos da forma como é possível preparar, mas a verdade é que temos hoje todas as operações a trabalhar a partir de casa e os nossos escritórios só são utilizados para escrituras e contratos e mediante todas as normas de segurança para que os nossos consultores e também os clientes não tenham qualquer problema com a realização de um ato contratual. Neste momento, ao nível das formações, como é que estão a conseguir realizá-las, utilizando que ferramentas e que dinâmicas? Porque certamente não será igual do que as pessoas estarem reunidas, não é? Muito bem. Nós, esta semana, nós viemos para casa na quarta-feira da semana anterior e desde aí montámos todo um esquema e uma parte feita em Portugal, outra parte em conjunto com a casa-mãe nos Estados Unidos da América, montámos todo um sistema de formação que assenta em plataformas uma delas, uma delas o Zoom e a outra uma plataforma que a Keller Williams está a desenvolver. Isto é, para lhe dar um pouquinho de perspectiva, há três anos atrás, quatro anos atrás quase, o líder da empresa percebeu que o mundo iria ficar virtualizado e percebeu que os consumidores querem ser consumidores virtuais porque fazem compras através do seu telefone. Percebeu que as nossas operações, os nossos consultores querem ser virtuais, querem gerir o seu negócio a partir do seu telefone. E percebeu, por isso, que toda a implicação nas nossas operações, os market centers passaria por tornar também virtualizada a operação que fazemos. E, por isso, há uma ferramenta que está em desenvolvimento e que nos apanha numa fase muito interessante. Por isso, há uma ferramenta de formação que estamos hoje em dia a ter acesso. Tivemos acesso pela primeira vez na segunda-feira desta semana e tivemos 30 horas de formação diretamente a partir dos Estados Unidos, com os melhores colegas norte-americanos. Tivemos também uma ligação direta em que o líder da empresa esteve a falar à sua população global sobre o que se está a fazer, o que se está a passar e de que forma é que nos tínhamos de comportar em termos de segurança e em termos de manutenção da nossa atividade. E, por fim, criámos todo um sistema também em Portugal de comunicação. Eu e o meu sócio estivemos ligados na terça-feira. Portanto, terça-feira é dia 17, salvo erro, não é? 17. Dois dias antes do estado de emergência estávamos nós a falar com todos os nossos consultores e a garantir que eles estão em segurança, que as famílias estão em segurança e a garantir que não é só a segurança, não é só a segurança física, é a segurança mental, se calhar é uma palavra forte demais, mas é a sanidade mental, assim, porque estarmos fechados em casa não é a mesma coisa do que podemos sair à rua e por isso queremos assegurar isto. E, por fim, também a segurança de todas as pessoas que se deixarem de fazer as suas atividades, as atividades normais do dia a dia vão sofrer daqui a um mês, dois meses ou três meses com o que não fizerem hoje. E, portanto, tem a ver com estas três seguranças. A segurança física, a segurança mental e a segurança económica de todas as pessoas que trabalham connosco. Ou seja, podemos dizer que todo este trabalho remoto que está a ser feito hoje também é possível porque já havia ferramentas que estavam a ser desenvolvidas muito para trás, não é? Ou seja... Exatamente. Exatamente. Veja, aquilo que se passou foi um investimento que, o investimento total, e ainda não terá passado tudo, mas é um investimento de mil milhões de dólares. Se calhar não percebemos exatamente o que é que são mil milhões de dólares, mas é um investimento tremendo, tremendo em tecnologias de informação, que sim é verdade. Podemos manter a atividade que conseguimos manter apenas porque temos esta ligação e, hoje em dia, a nossa empresa é uma empresa que funciona, em termos de comunicação, à escala global. Nós não estamos fechados num casulo português, estamos à escala global. E veja, a vantagem de estarmos ligados, e os nossos consultores estarem ligados com os seus colegas, dos seus colegas do outro lado do Atlântico, é que os americanos sofreram muito mais do que nós na crise do subprime e tiveram de passar por isto. Os americanos sofreram muito mais no 9-11, e que tem uma carga emocional se está muito mais parecida com aquilo que temos hoje, tiveram de passar por isto. E, por isso, nós temos esta aprendizagem anterior que nos ajuda a modelar aquilo que fazemos hoje. Tem receio, ou melhor, pelo seu discurso, acredito que acredite que isto possa, esta questão de estarmos em remoto, acha que vai implicar alguma coisa na normal produtividade? Veja, eu tenho duas respostas para si. A primeira é a de curto prazo e a segunda é a de médio e longo prazo. A curto prazo tem, obviamente, a necessidade de uma adaptação e por isso tem necessariamente de ter implicação da produtividade. Agora, o benefício que nos habituarmos a estas ferramentas vai ter no médio e longo prazo é inquestionável. Dizia um colega americano, dizia que a melhor forma para mudar um hábito é não termos a hipótese nenhuma que não seja de o mudar. E isto é o que está a acontecer nesta altura. Nós não temos hipótese que não mudar os hábitos, que não termos esta formação à distância. Veja, nós fizemos 40 horas de formação esta semana, mais de 40 horas de formação, 30 a partir dos Estados Unidos, mais de 10 a partir de Portugal. Na próxima semana temos mais de 20 horas, 25 horas de formação a partir de Portugal, de várias zonas do país. Quando desliguei esta chamada estavam 350 pessoas numa sala de aulas virtual. Nunca demos tanta formação, sequer nunca demos tanta formação tão boa. Flávio, eu queria lhe dizer que a Keller Williams foi já duas vezes considerada a melhor empresa de formação do mundo. Sendo uma empresa da mediação imobiliária não tem nada a ver com mediadoras imobiliárias. E por isso a capacidade que nós temos do dia para a noite, não é? De vir para casa numa quarta-feira, segunda-feira começámos a entregar a formação aos nossos consultores, tem a ver com isto. Não precisamos de criar ou de inventar, nós temos, no fundo, eu atrevo-me a dizer, e não quero ser mal entendido, por isso não corto o flow, nós fomos feitos para este momento. Nós fomos feitos para este momento pela capacidade de formação que temos, pela capacidade tecnológica que temos, até pela capacidade de resiliência pelo que nós trabalhamos os nossos consultores, a nível do mindset, não é? E das pessoas saberem que o que se está a passar hoje é apenas uma circunstância. Eu não escolhi e não vale a pena combater. Eu tenho é de me adaptar e de trabalhar. Todo o trabalho de cinco anos em desenvolver uma cultura de empresa que faz com que as pessoas trabalhem em conjunto. Nós não temos 1.770 pessoas individuais, nós temos uma empresa. E esta semana ficou provado que informações a ser dadas a partir de Vila Nova de Gaia, de Albufeira, de consultores a ensinar os seus colegas. A cultura da empresa não é uma palavra vã, nem vaga. A cultura da empresa é a nossa maior, a empresa número um do mundo em formação. Um mil milhões de dólares de investimento em tecnologia, mas o ponto número um que eu diria que nos vai fazer passar com distinção esta fase é a cultura da empresa. Ou seja, estamos num momento em que, ou seja, as empresas que tinham uma boa cultura agora vão colher os seus frutos. É a única maneira. Veja, eu estou isolado aqui em casa. Bom, tenho quatro filhos e a minha mulher. Mas eu estou isolado aqui em minha casa e não sei quanto tempo é que vou estar isolado. E a verdade é que se eu era um elemento isolado na minha empresa, fico isolado para sempre. Esta teia, esta teia que é a cultura empresarial, hoje é mais importante do que nunca. Hoje é mais importante. E as empresas que têm cultura não é as que dizem que têm cultura. Nós se calhar até aqui dizíamos que tínhamos cultura, mas não tínhamos sido postos à prova. Esta semana e meia, e eu não estou a minimizar os efeitos que vamos ter na próxima semana e na seguinte, vai haver desafios. Eu não estou a dizer que não vai haver desafios. Mas esta semana e meia provou que a cultura da empresa existe e que é o nosso maior ativo. Não posso deixar de lhe perguntar. As aulas, com centenas de pessoas, como disse, funcionam bem? Por exemplo, a nível de dúvidas, ou seja, estamos todos ligados remotamente, não dá para estarmos todos a falar ao mesmo tempo. As coisas fluem normalmente, com facilidade? Há dois tipos de fóruns e um deles se está separado em duas subdivisões. Um é em formato de aula e esse formato de aula tem de ser necessariamente num sentido, principalmente, e com uma pequena fase no final com perguntas e respostas. O instrutor tem que ter alguém a ajudá-lo a escolher as perguntas que vão ser postas. Abrir o canal a toda a gente é muito complicado, está bem? Portanto, essa é a primeira. Depois existe a segunda tipo de… que já não são aulas, que no fundo são as reuniões, e essas reuniões são reuniões em que estamos todos a ver as nossas caras, estamos todos a ver que alguém quer falar, precisamos de uma disciplina diferente, mas no início da semana éramos piores do que somos hoje. Ou seja, é uma aprendizagem também nesse sentido. Para daqui para a frente começar a correr ainda melhor, não é? Estamos a gatilhar ainda, claro que sim. Os consultores estão apreensivos em relação a trabalhar no setor imobiliário virtualmente com os clientes, possíveis clientes? Como é que… que percepção é que estão a ter? Ó Flávio, nós estamos todos apreensivos, não é? O que está lá fora é o desconhecido e quanto tempo é que vai demorar o desconhecido, ninguém sabe. Estamos todos apreensivos. e não há esta figura dos consultores, existem pessoas, está bom? E vai haver aqueles que vão agarrar a oportunidade pelas suas mãos e vão dizer que não me interessa o que está lá fora, o que me interessa é os meus sonhos e os meus objetivos e eu vou contorná-los e para isso é que serve a formação, é para os ajudar a ter as ferramentas para contornar e vai haver pessoas que não vão conseguir ultrapassar isso. Nós sabemos, nós somos um espelho da sociedade e por isso sim estamos todos apreensivos. Dizia o Nelson Mandela, dizia que não é heróico não ter medo. O que é heróico é saber contornar o medo e esta é a fase dos heróis e esta é a atitude que temos de levar para cada dia. Uma última pergunta, Nuno. Como é que acha que vai ser o novo normal? Porque certamente não vamos passar para uma normalidade como a que tivemos até agora, o que é que vai ser o novo normal? No mundo do trabalho, não é? Certamente. Veja, em primeiro lugar conseguimos antecipar uma série de inovações tecnológicas e tê-las cá e tê-las, portanto o novo normal é mais tecnológico, o novo normal depois de nos habituarmos depois de duas ou três ou quatro ou cinco semanas a trabalhar neste ambiente, eu diria que o novo normal é mais e melhor formação, mais e melhor virtualização, eu diria que o novo normal é mais e melhor responsabilidade porque as pessoas vão ter, quem tiver sucesso vai ter sucesso porque conseguiu manter a mesma hora no despertador mesmo trabalhando a partir de casa. Apesar das dificuldades e das dificuldades de mobilidade se foi capaz de cuidar dos seus clientes de uma forma ainda melhor. Veja, eu não tenho andar de carro de um sítio para o outro, eu posso dedicar este tempo a servir. E por isso, eu diria que há uma oportunidade enorme para que o novo normal seja um normal que, através da tecnologia, seja também um normal que seja mais humano, porque nós podemos estar muito mais presentes. Veja, dizia alguém, dizia-me que assim, estas reuniões se calhar são muito melhores porque estão a ver a cara de toda a gente. Não é? Este tipo de reuniões, nós estamos a olhar olhos nos olhos, eu consigo olhar olhos nos olhos para 25 pessoas, não 24 porque eu estou lá. É tremendo. Portanto, se nós utilizamos bem a tecnologia, eu julgo que o novo normal é um normal de mais produtividade e não necessariamente menos humanidade. Nuno, muito obrigada pela sua partilha aqui com o Info RH e vamos todos juntos, como nós andamos a dizer nestes dias, ultrapassar isto e passar para um novo normal, certamente. Há um futuro e há algo para além disto. E vamos tirar as nossas aprendizagens com isto tudo. Flávia, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.